Olá, me chamo Ivan Pramod, sou coach de sexualidade e hoje vamos falar sobre os erros que os homens cometem durante o ato sexual. Mas antes, não esqueça, assina o nosso canal, clique no sininho para que você possa receber as nossas atualizações em tempo real e dê o seu joinha. É uma forma de você contribuir para que a gente continue trazendo conteúdos de mais qualidade aqui para o nosso canal do YouTube. Agora, falando sobre os erros que os homens cometem, olha, confesso para vocês que eu fiquei pensando aqui numa lista de situações de mulheres que nos trazem esses erros, ou talvez não erros, mas talvez a falta de sensibilidade para algumas situações. E talvez a mais importante seja o início da relação, ou seja, o homem que espera que a mulher esteja pronta, tanto quanto ele, para o ato sexual. E ele esquece que o ato sexual para a mulher começa no bom dia pela manhã, numa flor oferecida, ou talvez no almoço juntos, mensagens trocadas ao longo do dia, um momento especial, pode ser um cineminha no final da tarde, e aí então preparando toda essa estrutura desse mundo feminino para que realmente o ato aconteça de forma efetiva e satisfatória. O homem, pelos níveis de testosterona, ele está pronto para o ato sexual por um simples passar da sombra do sexo feminino, pelo simples perfume ao seu redor. E ele automaticamente já está pronto para o ato. Mas ele perde essa sensibilidade quando está se relacionando à mulher. Ele não tem essa forma de pensar onde há um preparo. Eu costumo brincar, eu costumo, de uma forma muito realmente carinhosa, dizer que a mulher é como um carro velho. E as mulheres falam assim, poxa Divão, mas por que você compara a um carro velho? E quando eu falo de carro velho, ele sabe que precisa de um certo carinho e tempo para esquentar o motor. Fica mais fácil eu me comunicar com ele. Então, meninos que estejam assistindo o nosso canal, meninas que levem esse conteúdo para os seus parceiros da mesma forma, prestem atenção no momento de carinho que deve iniciar lá no bom dia, nas mensagens de amor ao longo do dia. Quem sabe num momento especial à noite, quando vocês chegam do trabalho, para então irem para o momento mais esperado do dia. Aí sim o ato sexual pode acontecer de uma forma efetiva e gostosa, como vocês merecem dentro da relação de vocês. Eu sou o Divão Pramod, sou coach de sexualidade e estou aqui compartilhando com você todo o meu conhecimento com relação a esse mundo extraordinário das relações, dos relacionamentos e de que forma se relacionar ainda melhor. Continue nos acompanhando, não esqueçam, assine nosso canal, clique no sininho, compartilhe e dê o seu joinha e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!